Essa é a nossa receita de pão fit para o café da manhã. Então, vai 100 gramas de farinha de arroz, 2 ovos, 1 copo de leite americano, leite desnatado, 1 colher de chia, 1 colher de farinha de aveia sem glúten, 1 colher de fermento em pó e 2 colheres de polvilho doce, amido de milho doce, perdão. Você coloca uma pitadinha de sal, só uma pitadinha, tá gente? E é o opcional isso aqui que eu vou colocar, eu vou colocar porque eu quero meu pão salgado, né? Mais para salgado que para doce. Então, eu vou colocar um pouquinho de orégano e um pouquinho de manjeicão. Eu vou usar uma gotinha de azeite para untar essa corna aqui que eu vou se refatar. E aí você espalha. Depois que você bater, só bater 5 minutinhos, aí você põe aqui a nossa massa do pão. Agora eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. Tá aqui o nosso pão. Quem tiver aquela forminha de pão que é assim, a salária vai ficar com mais cara de pão. Eu não tenho essa forminha. Aí daqui você pode comer ele fresquinho já, já passar, né, algum condimento que tem dentro da dieta. Já pode comer o seu cafezinho da manhã. Ou também pode ser de um dia para o outro e você prensa ele naquela prensinha, sabe? Quando eu for comer amanhã eu prenso e mostro para vocês. Evidentemente meu celular que eu posso fazer os vídeos tudo grudado para não ficar assim picadinho. Não sei onde que ele foi parar. Enfim, aí eu fiz nesse aqui mesmo que tem que ser tudo picado. Aí tá assim o vídeo, infelizmente. Mas eu vou desenformar ele agora já. Ó, tá vendo como eu untei, ó. Fica bem facinho. Ele fica bem facinho de desenformar. O forno é meio torto, sabe? Ele é meio para lá, meio para cá. Então ele deu uma torteada no negócio. Deixou torto. Mas ó, massinha de pão, tá vendo? Essa massa que eu fiz aqui dá para umas três pessoas comerem. Porque você comeria uma fatiazinha dessa aqui. Deu uma pessoa, duas, três. Dá umas três, quatro porções. Aí você pode comer no café da manhã, uma porção no café da tarde, né. Onde você precisar do pão, você põe. Se você puder fazer no dia que você for comer, ele fica mais fresquinho, né. Porque pão sem glúten não tem muita durabilidade. Mas aí você também pode estar intercalando com alguma das nossas receitas, né. Tá aí o nosso pão fit, tá? Para a gente colocar na nossa dietinha, fazer comer um pão saudável. E cheio de nutrientes. É isso, meninas. Desculpa o vídeo emendado. Ele fica 40 minutos no forno e já fica pronto, tá? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.